Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Ouvimos aqui ontem e ouvimos outra vez hoje a nova mensagem da direita, bem mais conformada com a nova realidade e a nova posição que ocupa no panorama político português, a de oposição, mas ouvimos dizer não estraguem, não estraguem o que nós fizemos. E eu acho que vale a pena refletir um bocadinho sobre este apelo da direita e o que é que significa, não estraguem. E proponho-vos um exercício. Vamos ver o que é que aconteceu no passado sempre que alguém estragou os planos da direita. Em 2012 o Tribunal Constitucional estragou os planos da direita para cortar dois subsídios, férias e Natal. Em 2013 o Tribunal Constitucional estragou os planos da direita para cortar subsídio de férias a pensionistas, funcionários públicos e, imagine-se, estragou os planos da direita para cortar até nos subsídios de desemprego e doença. Em 2013 o Tribunal Constitucional estragou os planos da direita para despedir funcionários públicos. Em 2013 o Tribunal Constitucional voltou a estragar os planos da direita para cortar 10% nas pensões de aposentação e invalidez. O Tribunal Constitucional estragou os planos da direita para cortar rendimentos várias vezes ao longo da última legislatura. E imagine-se, sempre que os planos da direita foram estragados, o país ficou melhor e as pessoas saíram protegidas. E veja-se bem que sempre que os planos da direita foram estragados, o país cresceu, o PIB cresceu e as contas públicas melhoraram. E se este ano, apesar do vitorioso que as bancadas da direita fazem, a meta do déficit que se autoimpuseram não será cumprida, é porque a direita ainda não percebeu que a austeridade estraga. A austeridade estraga a dignidade, estraga as hipóteses de crescimento económico, estraga a consolidação das contas públicas. A direita ainda não percebeu que só estamos a discutir devolução de rendimentos porque alguém cortou rendimentos sem pudor ao longo dos últimos quatro anos. Ainda não percebeu que estamos a discutir reposição de rendimentos porque a direita cortou rendimentos contra os seus compromissos eleitorais. Em 2011, senhor deputado, queria falar de compromissos eleitorais. Compromissos eleitorais de 2011. Falhou em 2011. E porque insistiu na sua política de austeridade em quatro anos. Hoje vem aqui admitir que não há devolução de sobretaxa para ninguém. Voltou a falhar os compromissos eleitorais de 2011 e falhou outra vez em 2015. Vem aqui dizer que não conseguimos devolver sobretaxa. A austeridade falhou. Duas vezes falharam ao país. Duas vezes criaram expectativas que não foram cumpridas. É preciso, e acho que isso está muito claro hoje em dia, um outro caminho, um caminho que seja uma estratégia contra o empobrecimento. É preciso recuperar rendimentos. E o Bloco de Esquerda empenhou-se nesse projeto das negociações que fez com o Partido Socialista. Fomos ao Tribunal Constitucional, já aqui foi dito, para que os salários não fossem cortados. Acatámos a decisão do Tribunal Constitucional e respeitámos-la que os salários devem ser repostos em 2016. Foi com esse objetivo que fomos para as negociações e hoje, já aqui foi dito, damos a cara por um objetivo cumprido. Os salários serão repostos em 2016, tal como o Tribunal Constitucional mandou. É difícil para os senhores deputados compreenderem, é difícil. Quando alguém dá a cara por uma medida, leva às negociações e depois pode apresentá-la ao povo português. E eu queria descansar, os senhores deputados, que vêm várias vezes aqui criar ruído. É uma necessidade de criar ruído, onde não existe ruído, nomeadamente na sobretaxa, para que não haja nenhuma dúvida nem que se diga que o Bloco de Esquerda foge a qualquer questão levantada. O fim da sobretaxa foi matéria de diálogo entre o PS e o Bloco de Esquerda nas negociações que tiveram. O Bloco de Esquerda defendeu a cessação imediata e integral da sobretaxa. O Partido Socialista esteve numa outra posição, houve uma divergência relativamente a essa matéria e, por isso, essa matéria não constou do acordo. Há, no entanto, a disponibilidade, a vontade, a certeza do Bloco de Esquerda de trabalhar esta matéria na especialidade e de melhorar, com o mesmo espírito de construção, com o mesmo espírito positivo que tivemos até aqui, de melhorar esta medida. E isso é o que faremos. É o que faremos porque levamos os nossos compromissos muito a sério, muito a sério. Porque, Sr. Deputado, o melhor antídoto contra o ruído que aqui querem trazer e querem fazer acerca desta hipótese deste Governo é a clareza das posições. O que tira estabilidade à democracia é o ruído, e termino, Sr. Presidente, o que dá estabilidade à democracia é a clareza das posições. É desta clareza que sai a solidez das medidas que apresentamos, é desta clareza que sai a solidez para estragar aquilo que a direita fez ao país nos últimos quatro anos. Porque a pobreza, sim, é para estragar. Porque a falta de dignidade, sim, é para estragar. Porque a precariedade é para estragar. E é esse o nosso objetivo, combater a precariedade, repor rendimentos. É esse o objetivo do Bloco de Esquerda e temos a certeza que estamos aqui para dar a cara pelos compromissos que fizemos.